Meu aluno, é um prazer tê-lo aí. Acompanhe o nosso QG Resolve dessa dica de função trigonométrica. Veja o texto. Na procura de uma função y igual a f de t, para representar um fenômeno físico periódico, cuja variação total y varia, vai de 9,6 até 14,4, chegou-se uma fórmula f de t igual a a mais b seno de π sobre 90, que multiplica t menos 105, com o argumento medido em radianos. Em quantos valores de a e b para que a função f satisfaça as condições dadas? Por favor, olha muita maldade. Ele vai de quanto? 9,6, que é o mínimo, até o quê? 14,4, que é o máximo. Por favor, turma, olha para mim. Ajuda demais. Aquilo ali é uma função seno. Recorda quando o seno é máximo. Ah, Rodrigo, o seno é máximo quando é 1. Boa, quando o seno é mínimo? Quando é o quê? Menos 1. Porém, eu não quero que você esqueça. O número que está na frente, se eu falasse a função seno de x vai até 1, desce até menos x. 5 seno de x vai até o quê? 5 desce até o menos 5. Aí, muita atenção, menos 4 desce até o 4, sobe até o 4. Mas o gráfico da seno sai sempre da origem. Saia sempre da origem e eu começava. Ou para dar seno pura. Quando eu boto 3 mais seno de x, o meu gráfico o quê? Sobe 3. 3 menos seno de x, o meu gráfico também continua subindo 3 e desce a seno. Por favor, se eu chegar para falar e falar, função seno de x mais 10, ele sobe 10. Função seno de x menos 7, ele desce 7. Por favor, olha como é que ficou o nosso exercício. Encontre os valores de a e b para que a função satisfaça as condições dadas. Olha só, vou fazer essa primeira parte. A imagem da função g de t, que é essa daqui, vai de menos 1 a 1 para t, variando. Logo, a imagem é o menor valor. Por que, Rodrigo, de menos 1 a 1? Você vai ter a relação, porque isso aqui tem o valor mínimo e máximo da seno. Pensa comigo, a menos b, o t vai variar de a menos b até a mais b. Como assim? Supondo b maior do que zero, teremos a menos b igual a 9,6. Isso aqui seria o nosso o quê? Mínimo da função. E a mais b igual a 14,4, que é o máximo da função. Pensa, volta na função. Quando eu volto na função, você vê a mais b, seno disso tudo aqui. Turma, o que eu acabei de contar? Que o maior valor que o seno tem é 1. E o menor valor que isso aqui tem é menos 1. Então, você vai ter o máximo com mais 1 e o mínimo com o quê? Menos 1. Olha lá. Se aqui, você acabou de saber que isso aqui, isso tudo aqui, tem o máximo com mais 1 e o mínimo com menos 1, que aqui, no caso, é o nosso g de t, não é isso? É o g de t, máximo mais 1 e o mínimo com menos 1. Você vai ter ali. Puxa vida! a menos b é o meu menor valor e a mais b o meu maior valor. Supondo b maior do que zero, assim temos. a menos b igual a 9,6, a mais b igual a 4,4. O que você faz? Você por que supõe, Rodrigo? Porque ela pode ser crescente ou o quê? Decrescente de início. Por isso, eu estou botando b maior do que zero, ela está sendo crescente. Montei um sisteminha. Corta b com b. Quando eu cortar com b com b, cheguei ali e resolvi. Não entendi, Rodrigo. Vamos lá. a menos b igual a 9,6. Depois, a mais b igual a 14,4. Somei, olha o presente, tchau, tchau. Conclusão, 2a igual a 24. O que o meu aluno conclui? a igual a 12. Achei a igual a 12. Substituindo uma delas, b igual a quanto? 2,4. Achei a e b. Mas, Rodrigo, ele poderia ter b negativo. Poderia, jovem. Se ele tem b negativo, em vez de ser mais 2, eu só troco o sentido. Troco um a mais b e o a menos b fica ali. Logo, vai ser a igual a 12 e o b igual a o quê agora? Menos 2,4. Dá a mesma relação. Achei a letra a. Agora, lê a letra b. Lê a letra b antes da gente terminar. O número a é chamado valor médio da função. Encontra o menor t positivo, no qual f assume o seu valor médio. Cuidado, tá? Se o número a é o valor médio, você vai variar de quem a quem. Fala para mim. Se o a é o médio, você vai dizer, poxa, Rodrigo, o a é o 12. O a é o 12. Mas, se o a é o 12, olha lá, veja a função. Vai de 9,6 a 14,4. Como é que eu acho o termo médio? Vamos lá. 9,6 mais 14,4 sobre quanto? 2. Ih, deu 12. Pô, deu 12. Mas, se você acabou de ver comigo, olha aqui, que seu a é 12. E você quer que o f de t seja o termo médio, seja 12. Quando eu substituísse naquela nossa função inicial, ficaria 12 igual a 12 mais 2,4 vezes seno disso tudo. Por favor, 12 com 12 cortou, deu zero. Vai ficar 2,4 igual a zero. Passo 2,4 multiplicando para lá e dividindo. Vai dar seno disso tudo igual a zero. Para! Preciso de você. Recorda, te ensinei isso. O que está aqui dentro tem que ser zero. Quando que a função seno é zero? Quando o seno recordou? Não lembro. Lembra sim. Aqui, a função seno vai ser zero em zero e 180. Então, seno de x igual a zero. Se eu falar seno de x igual a zero, x tem que ser igual a kπ. Se x tem que ser igual a kπ, você vai pegar isso tudo e igualar a kπ. O que o meu aluno faz? Corta pi com pi. t menos 105 sobre 90 é igual a k. t igual a 90k mais 105. Achei t. Mas, Rodrigo, ele quer. Com k pertencente a z, qual é o menor? Você pega k menos 1. Substituindo menos 1, menos 90 mais 105, t vai dar o quê? 15. Acabamos a nossa questão. Meu aluno, de coração, eu espero que você tenha entendido. E qualquer dúvida, de qualquer passo aqui, não esquece, recorre a nossa aula. Lá eu fui fazendo isso daí, passo a passo, dica a dica, para que você sempre acompanhe. Um abraço, até a próxima.